Salve minha tropa do like, fala aí rapaziada, que jogo foi esse? Nossa senhora, São Paulo garfado na cara dura, pelo amor de Deus, não é possível mané Os caras tão garfando na cara dura, nem disfarçam Porra, o bagulho tá errado aqui ó, tá maluco porra, tá doido, 3 jogadores expulsos Porra, os caras do Coisa fazendo a maior graça aí, da Universidade Católica fazendo a maior graça Juizão não dá nada pros caras Mas com os jogadores de São Paulo, 3 jogadores expulsos mano Pelo amor de Deus, quando o juiz dava uma falta até, ficava assim Ê, tá maluco, vai dar cartão vermelho de novo Ô jogador, porra, ô juizão, tá de sacanagem porra Ô, na moral, tá muita roubalheira, tá doido Ê, 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 passaram a mão Tá maluco mano, garfado na cara dura Tá doido Pô, o jogo acabou aqui Com certeza o torcedor São Paulino tava rezando pra esse jogo acabar Porque o jogo tava bonito demais mano Tava bonito, São Paulo, pum, primeiro tempo, 3x0 Aí começou o segundo tempo, 3x1 Pá, não sei o que, o Igor Vinícius expulso Aí já começou a coisa, mas mesmo assim o São Paulo foi guerreiro, foi valente Foi lá, fez o quarto, ficou 4x1 Tá ligado? Aí vem, me expulsa o Nestor Ah, pelo amor de Deus, juizão O lance nada a ver também Mas, porra, aí foi lá no VAR, né? É, assim ele vai olhar no VAR, né? Pô, sabe o que que fizeram isso? É verdade? É porque tinha que parar o São Paulo Senão ia perder a graça o jogo O jogo ia perder a graça, o São Paulo tava amassando fora de casa Valeu? Tava 4x1 pro São Paulo e poderia vir mais fácil, mano Porque aí o São Paulo, mesmo com um a menos Com um a menos, tava jogando mais que esse time aí, mano Esse time aí que o Isla joga Dá pra ver como é que é o time Só pelo jogador que os caras contratam o Isla, mano Porra, São Paulo garfado Garfado Porra, esse cara, isso aí já tá feio já, mano Toda vez o time brasileiro tá sendo garfado Garfado, tá ligado? Foi aquela expulsão lá na Libertadores Contra o Atlético Mineiro lá, do Alan Sendo que o jogador do MLG tava fazendo graça pra caramba Agora contra o São Paulo aí Três jogadores do São Paulo expulsos Tá ligado? Fiquei até com medo do... É o Pablo Maia que entrou depois, né? Acho que foi ele que tomou o cartão Acho que ele tomou o cartão amarelo, se eu não me engano Fiquei até com medo de expulsar ele também Pelo amor de Deus Se o juizão tava danado pra expulsar Querendo atrapalhar o jogo do São Paulo É isso, mano É isso Quero ver no Morumbi também No Morumbi eles vão se ferrar, mano Vai ter essa não Se tentar roubar dentro do Morumbi Vocês vão ficar ferrados, mano Vão ficar ferrados É uma vergonha, rapaz É uma vergonha E eu fico bolado É que... A CBF, né? Que era pra defender os BR nessas paradas Não tem peito Tá ligado? Não tem peito pra bater de frente com ninguém de lá, mano Porra Fica de sacanagem, pô Não tem Os brasileiros... Ó, tanto na Libertadores Os caras tão sendo garfados Aí vem na Sula também Garfado, pô Até quando esse bagulho, mano? Pô São Paulo tava amassando no jogo Tava amassando, mano Papo de... Que se São Paulo tivesse com o time todo completo aí Eu acho que ficava uns 5x0 Brincando pro São Paulo, mano Conseguiu segurar até... Até o final aí Os 4x2, mano Graças a Deus É isso aí, mano Foi na raça mesmo Porque... Três jogadores expulsos, mano É muita doideira, rapaziada Porra Tá maluco Acho que desmotiva qualquer time Mesmo o time que tá jogando bem pra caramba Mas... Nada bala, mano Nada bala São Paulo conseguiu vencer, mano Venceu bem Venceu bonito, mano Só pela dificuldade que passou dentro do jogo, mano O jogo era todo do São Paulo Era todo Era todo Se deixa o São Paulo inteiro, mano Esse time não aguentava São Paulo passava o Vapo Ia passar o Vapo Com todo respeito, mano Ia passar o Vapo Porque eu sou flamenguista, tá ligado? Mas tô falando essa parada mesmo Se deixasse o time do São Paulo completo O São Paulo amassava esse jogo aí Nesse jogo aí Não precisava nem ter o jogo de volta, mano Porque o São Paulo ia amassar esse time Do Universidade Católica, mano Tá maluco, rapaz? Porra A safadeza que rola dentro dessa parada aí, mano Tá maluco? São Paulo tava amassando Tava amassando Tava amassando Os caras vão lá e prejudicam o São Paulo pro outro jogo ainda Prejudica Porque não vai ter o Nestor O Nestor tava jogando bem pra caramba nesse jogo Nestor, Reinaldo, Luciano, Caleri Porra, os caras tavam amassando nesse jogo, mano Aí o... Não tem o Igor Vinicius também Rapinho pra mim hoje tá até mais abaixo Que o Igor Vinicius Joga com raça Mas tá muito abaixo Aí os caras vai E... Expulsando Os caras expulsam o Caleri, mano Numa falta boba Boba Lá no campo adversário, mano No ataque, porra O Juizão vai E dá vermelho Simplesmente o segundo amarelo Pro Caleri expulso o homem, mano Porque, sabe Se tocar no Caleri é gol O cara meteu um golaço, porra Tava jogando bem pra caramba também Patrick, raçudo, mano Raçudo mesmo Ó, Luciano jogou bem hoje Ainda bem que saiu de jogo Ainda tomou o cartão, tá Luciano ainda tomou o cartão Eu acho que tomou o cartão do banco, mano Se eu não me engano Tentando prejudicar o São Paulo, mano Quer classificar o Universitário Católico Cês pegam e falam logo, meu parceiro Porra Tá maluco? Ainda bem que esse time de São Paulo É de guerreiro, mano Porque senão Pô, tá maluco, mano Nossa Senhora, mano Ah, não Ser garfado assim na cara dura É uma vergonha, rapaziada Não dá, não Os caras tá difícil, hein Tá difícil, hein Tá difícil, hein Porra, tá verdadeiro Contra tudo e contra todos, né Que é doideira Essa parada aí, ó Vergonhosa Vexame da arbitragem hoje Juiz, burro Ladrão Todo respeito aí, rapaziada Ladrão Deveria sair daí E ir direto pra delegacia, mano Que pelo amor de Deus Mas é isso aí mesmo, rapaziada São Paulo ganhou Venceu bem Que ele pique Agora é esperar o jogo de volta É... Vai tá prejudicado aí Por conta que o juiz expulsou Alguns jogadores importantes Então São Paulo vai ter três desfalques aí Já certo, né E vamos ver no que dá aí Quem não é inscrito Se inscreve aí no canal Deixa o like no vídeo Valeu, rapaziada Comenta aí o que vocês acharam Desse jogo Uma roubalheira do caramba Valeu E tamo junto, tropa Deixa eu ver aqui Valeu